E aí minha galera do canal, canal do Raimundo Vieira, uma boa tarde aí para vocês. A gente está aqui no povoado centro do Adézinho, a Nova Zelândia galera. Para cá fica Três Lagoas, São Raimundo para cá, Três Lagoas do Piraca para ali, nós estamos aqui no centro do Adézinho, para cá fica o centro do Madalena e a Grã-Bretanha galera, esse lado aqui para a direita aqui. E aí eu quero mandar uma alusão aí para o pessoal aí que curte o canal do Raimundo Vieira, é desse Brasilzão de meu Deus aí, uma alusão bem especial aí para Eusa Santos, é lá no Goiás, né, Goiásão lá. É o Marcelo Ismal, Marcelo Ismal no Rio de Janeiro, esse cara aqui eu já vi ele aqui no São Raimundo galera, ele é filho de um amigo meu ali de Barra do Corda ali, filho do Preto, Preto meu amigão lá, inclusive eu tenho o vizinho lá que é irmão do Preto, lá de Barra do Corda, o Marcelo Ismal é filho dele, ele mora no Rio de Janeiro, de vez em quando ele vem tirar férias aqui no, na região aqui. Abracei meu amigo Marcelo Ismal, também o Ivan Mário Lima, em Valparaíso de Goiás, Fabrício Silva, é Laurifran Abreu, MD Pinturas Dias, Valmir Rodrigues Conceição, também o Francisco Poeta e Compositor, Francisco Poeta e Compositor fica sempre, como é que a gente diz, ele assiste direto os vídeos e, como é que a gente diz, não é compartilhadão, ele faz na descrição no vídeo ali, comenta o vídeo, ele faz muitos comentários nos vídeos aí, do canal. meu amigo passarinho da Michelin, lá em Brasília, DF, também, o passarinho, aqui está caindo água, viu? nós temos um solzinho aqui, já são mais ou menos cinco horas da tarde, cinco e pouco, mas o solzinho está ali, e aqui tem chovido bastante, graças a Deus. e também o Marcelo Varão, Antônio Bonfim, Vange Souza, José Barbosa, alôzão aí para esse pessoal aí, André Cabral, Rosa Ivan Teixeira, um alô também para o Elias Bezerra, Paulo César Santos, Andréia Brito, oh, beleza aí, viu? Paulo César Santos, Andréia Brito, Amélia Araújo, Ana Maria, Nilda, José Ribamar Bezerra, também tem aqui, Júnior, imagens aéreas, Repórter Comunitário, não sei se esse aqui é de Barra do Corda, Jonas Vieira, vou mandar um alôzão para esse pessoal aí, Cosmeide Gonçalves Moura, Jaqueline Luz, Olé Dilson, Olé Dilson Natal Ribeiro, Cleiton Mesquita Marcos, Pedrinho Alves, Lorival Lima, Maria Raimunda, Tiago Almeida, Carlos Leandro Conceição, beleza galera? Faça um comentário aí nos vídeos, assiste os vídeos aí, comenta aí que a gente dá uma olhada aí, a gente manda um alô para você aí nos comentários aí, viu? Tiago Almeida, Carlos Leandro Conceição, Antônia Patrícia Cardoso Silva, Eloísa Leite, Duarte Souza, José Ariston de Albuquerque, Carleane Félix, alô Carleane Félix, estamos aí, ó, Artuzim, Maria Dilza, Silva Souza, Flamarion Paiva, Flamarion Paiva é lá da Siquel, município de Itaipava do Grajaú, ó Flamarion, nós estamos nos preparando aqui, de janeiro para fevereiro, nós estamos indo aí, viu? pode se ajeitar aí, nós vamos dar um alôzão no dia que nós for sair aí, a data certinha, para você ficar no ponto aí, que nós, eu, Marro Menino aqui, vamos jantar, juntar assim uns, uns dez jovens aí, vamos, vamos dar um passeio aí, viu? a gente vai por dentro aqui, pela Estrela Lagoa, é, pelo Itaipava do Grajaú, Arame, e vamos sair por dentro lá, viu? fica tranquilo aí, que a gente vai mandar um alô aí, Fabrício Souza da Silva, Japão, A10 Samsung, um alôzão para o A10 Samsung aí, ele gosta de comentar os vídeos aí, no canal, A10 Samsung, ele botou assim, eu não sei quem é ele, mas colocou a A10 Samsung, então é assim que a gente, que a gente manda um alôzão aí, viu? Edilson, Vendas MS Instrumentos, José Roberto Pereira, Maicon Santos, Antônio Mardoni, Tiago Freitas, Júnior Parabéns, Delegado, Kekep, esse nome aqui é bacana, Delegado Kekep, de vez em quando eu vejo os comentários aí, desse rapaz aqui, pois é galera, e nós estamos aqui no centro do Andezinho, é, Nova Zelândia, né, tem esses dois nomes, centro do Andezinho e Nova Zelândia, a gente, veio aqui a tarde, hoje são 23, né, 23 de 10 de 2021, e é a tardinha aqui, hoje é um dia de sábado, a gente veio aqui para assistir a missa aqui, mas, estamos esperando a energia chegar, deu uma chuva bem legal aqui na região, e a energia foi embora, e até agora não chegou, desde cedo lá em São Raimundo faltou energia, logo lá choveu bastante, aqui choveu menos aqui na região, e até agora não chegou, parece que vai, vai chegar a noite sem energia, e vai ser a luz de velas galera, mas tudo bem, um abraço aí para todo mundo aí, é, se liga nos vídeos aí, do canal, a gente tem muito conteúdo aí galera, você que assiste aí no celular, você clicar na foto lá, você vai no YouTube, e clica no canal do Raimundo Vieira, então, vai aparecer a minha foto lá, você clica na foto, passando o caminhão aqui, e, você clica na foto, na foto, quando você clicar no YouTube, você coloca canal do Raimundo Vieira, e clica na foto, é, depois você clica no nome aí, Vios, vai aparecer o nomezinho embaixo ali, em Vios, você clica nele, aquela lista de, de vídeos que tem para baixo ali, você vai escolher um lá, todos são vídeos do canal do Raimundo Vieira, é, são mais, já tem mais ou menos, 900 vídeos lá, para a galera escolher aí, toda essa região nossa aqui, e algumas viagens que eu fiz, por esse Brasil aí, pela região norte, está tudo lá no canal galera, escolha um vídeo bom aí, para você assistir, e faça um comentário, deixa o like, é, ative o sininho, para as notificações do novo vídeo, um abraço para todo mundo aí, valeu galera, e até o próximo vídeo,